Bom dia galera, 9h30 da manhã do dia 14 de maio de 2015 Estamos aqui na rodovia Regis Bittencourt Estado de São Paulo ainda, mas está aqui mais uns 20km de passão para o estado do Paraná Está chuviscando, como vocês estão vendo aí Chuvinha fina, melambogão esquerdo se não ver um acidente aí daqui a pouco na curva Pode apostar, barra do turbo, com chuva vai ter essa sorte que não tem nada Se não tem já teve de noite, bom já vi lá atrás né Lá na Serra do Azeite subindo, já tinha um monte de, por coincidência a mesma carga que eu estou aqui Eu tinha um deitado em carga de vidro, espelho, bem na curva lá do tomate lá Complicado A pista está um sabão de lisa Tem hora que você vê até uns riscos de óleo diesel na pista, isso é um perigo E galera não quer saber não, os caras aceleram, aceleram, até bater Não quer nem saber, principalmente os caras vazio Os caras enchem o pé mesmo Retomar um pouquinho aquele assunto de ontem galera Sobre o caminhão Sobre comprar um caminhão E ter, ser autônomo, ser independente, trabalhar com caminhão É como eu falei lá no final do vídeo, daria assunto para mais meses Mas é, salientando ainda e acrescentando que o Mauro Rodrigues Aí, nosso amigo lá de São Paulo Que sempre ajuda com bons comentários aí nos vídeos E respondendo, articulando, ajudando aí É como ele disse Essas empresas grandes também existem uma grande máfia nelas Eles procuram, eles brigam entre si Entendeu? E quem pode mais, chora menos Se você não tiver bala na agulha Você, os teus caminhões vão ficar parados E você vai acabar ficando para trás Então tem essa grande briga também Das grandes transportadoras, grandes empresas Pelo melhor frete, pelo melhor cliente Pelo melhor lugar, por tudo Então tem sempre essa Esse quesito aí também, viu Que é preocupante Mas Em toda Toda a área tem esse tipo de coisa, né E como eu falei aí Outro amigo lá no YouTube Que agora esqueci o nome dele aí Esqueci o nome Eu até ontem fui ver lá Esse aí já fui amarrando Uma perdida ali Mas já saí fora Que nem ele comentou Às vezes, galera O ouro Tá mais no fundo do poço, viu Às vezes tem gente ali por cima E não Não sabe que às vezes O ouro tá mais no fundo do poço O que eu quero dizer O ouro tá mais no fundo do poço Às vezes o cara compra um caminhão Mas ele quer ficar só rodeando Cidade grande e tal As grandes capitais Achando que é por ali Que ele vai ganhar dinheiro E às vezes não Às vezes o O frete bom Às vezes tá na cidadezinha pequena Do interior Às vezes lá não sei aonde Lá na cidadezinha bem pequena Tem um frete pra São Paulo Tem uma confecção Uma malharia Um produto Que é produzido lá naquela região E às vezes o cara paga um bom frete Às vezes a opção de você achar um frete Tá em pequena cidade Às vezes você vai Achando que é cidade grande Que oferece as melhores oportunidades E não Eu não falei Eu lambi o grão esquerdo Se não tinha um acidente aí Arrebentaram tudo a moreta ali Retiraram também Só tá um pedaço De para-brise e tudo Aí ó Nessa árvore aí foi outra Nesse tempo aí Arrebentou tudo Cheio de radar aqui Ó a curva Ó a curva Liso Sabão Tem um radar ali De 60 por hora ali embaixo O cara desce fregando tudo Aí chega ali Tem que meter o pé no freio Vai ter gasto de lona Fadiga Corre o risco de dar até um L Por uma questão de Sei lá Não dá pra entender Olha lá Ó a freada Que deu lá Nossa Olha Ó o fumaceirão Falei O cara não sabe trabalhar Nossa Gatinha Borracha queimada Ela deu uma lixada no pneu Esmerilhou o pneu Correu o risco Correu o risco de dar um L É Ofereceu perigo pra ele mesmo Desgaste de lona Totalmente desnecessário Tá catingando borracha Não sei se no vídeo Deu pra ver ali A freadona que ele deu lá Então Borracha que mano Esmerilhou o pneu no chão lá Por nada De graça Sem necessidade de fazer aquilo ali Tem a placa lá em cima Visando Que tem Radar 60 por hora E mesmo assim O cara não quer nem saber Acelera e mete o pé Então que nem eu digo galera Às vezes esse Esse pequeno detalhe aí Às vezes você pode pegar um caminhão Em estado aí Em Cidadezinha do interior E você acha bons Bons fretes também Não é só em cidade grande não Às vezes o ouro Tá mais no fundo do poço Essas curvinhas aqui Não é fácil não Passa aqui há muito tempo Cada curva É uma surpresa Como vocês veem aí É 90% É a imprudência mesmo Da pessoa Daqui pouco você vê Um cara desse ali Você viu que deu uma freada enorme Daquela ali Um desgaste Desnecessário Correndo risco Dá vazio Você vê ele aí Parada Ela foi no posto Tomando café Olha Tem um Um da Figueiredo Ali Que partiu no meio Não sei o que aconteceu Ali Aqueles que Não tem pé Acredite gente Acredite a sinalização Viu Porque tem curva Porque tem curva Tem que diminuir Mensagem recebida O que você quer já Já acordou Valeu galera Vou deixar aí Pra vocês Um bom dia Tamo indo devagarinho Aí de boa Vista Molhada É um ano normal Não Não penso que eu ando Me arrastando Não Ando normal 80 85 Onde dá pra rodar 90 Eu rodo 90 Não vai pensar Que eu ando aí A 20 por hora Na pista Não É os caras Que andam mais Que isso Aí eu tô A 80 O cara passa 110 120 Cada um Cada um Mas é Problemático Você tem que ter Muito cuidado Porque Esses caras Não vão muito longe Não Viu Tem muito acidente A índice necessário Passamos Já estamos No Paraná Já No estado do Paraná Com certeza Daqui a pouco A gente vai achar Algum acidente Tem pela frente Esperamos Que não Um torço Pra isso Um torço Que não tenha Nada Mas é difícil Gente É difícil Porque Essa região Aqui É É um tiro Curva O pessoal Abusa Na velocidade É muito difícil Eu gosto De fazer Do painel Do painel Aí Ele fica Mais difícil Pra mim Manipular Mexer No aparelho E tal E Não tem Aquela visão Tão boa Da estrada E assim Você já tem Uma visão Melhor Mas eu vou Modificando Diversificando De vez em quando Faça um pouquinho Do outro tipo E tal Conforme vai dando Ali E tal